Itajaí é o principal porto de Santa Catarina e a cidade hoje está vivendo mais um dia de isolamento praticamente toda a população está dentro de suas casas mas o principal setor econômico da cidade, que é o porto é o complexo pontuário aqui da região é a oportunidade de comprar quanto o porto de Itajaí e estão a pleno vapor e nesse momento está chegando aqui na manhã desse sábado mais um navio claro que a preocupação também é que quem está a bordo pode trazer mais vírus para a cidade mas existe todo um sistema de prevenção tanto ao porto de Itajaí quanto à Porta Nave para inibir, evitar esse tipo de contaminação e o porto de Itajaí, tanto o porto de Itajaí quanto a Porta Nave estão a todo vapor trabalhando dentro deste momento delicado que vive o Brasil e repetindo, ontem o Senado Federal aprovou, está de calamidade no Brasil e agora não sabemos quais serão os desenvolvimentos que o governo Bolsonaro vai fazer para conter este vírus que está assustando todo mundo Regata News na cobertura neste momento crítico nacional e um navio chegando aqui em Itajaí então o porto de Itajaí e Porta Nave estão funcionando a pleno vapor A Lening ап